Letras Brancas sobre Fundo Preto Ministério do Turismo Lei de Incentivo à Cultura Apresentam Programa Imagens em Movimento 10 anos Letras Brancas sobre Fundo Preto Tempo de Descobertas Dia Uma mulher negra sentada a uma mesa Ela está de coque e usa camisa estampada de manga Um menino negro se aproxima e a abraça por trás Ela sorri Um grupo caminha por uma praça com árvores altas Às margens, um ônibus estacionado Ao centro, um lago de águas verdes Um homem passa de bicicleta O grupo atravessa a praça No lago, um pato nada Eles seguem e chegam em um parque arborizado Na sombra de uma árvore Um menino e uma menina brincam O grupo passa por eles São quatro garotas Uma jovem negra de cabelos curtos Se aproxima de uma queda da água artificial Um jovem branco de cabelos loiros Vai ao encontro dela Eles conversam Ele a cumprimenta Espera ela dar as costas E a empurra A jovem cai no chão E se molha no aguaceiro O jovem vai embora Um grupo vai até ela E a ajuda a se levantar do chão Eles se molham E falam com a jovem Andam pelas águas A queda da água cai no chão A jovem negra se banha E lava os cabelos Esfrega os olhos E o rosto Olha para o lado E observa três garotos no local Parada Ela deixa a água cair Sobre os cabelos e o rosto Passa a mão no rosto E no cabelo Dia nublado Uma quadra deserta Cercada por grades Nos fundos Em um terreno gramado Três garotas uniformizadas Sentam em um banco O vento balança Uma árvore frondosa Próxima a elas Em uma escola A garota negra Com cerca de 14 anos Abre a porta de uma sala Ela usa uma mochila Rosa pink Nas costas Abre as janelas da sala Um grupo de alunos Entra e fecha a porta Nós estamos no berço do samba A professora E ele gosta de samba? Ele! Sentados em carteiras Temos muito orgulho Das personalidades Que contribuíram Para a história do samba Que moraram No nosso bairro Mas tocar samba Era motivo Para ser preso Vocês sabiam? Não! E vocês sabem por que Tocar samba Era motivo Para ser preso? Não! Vou explicar para vocês Porque o samba É a cultura É a resistência É a afirmação Da população negra Como cultura popular No Brasil O racismo brasileiro Ele perseguia Tudo que era culturalmente Involvido Com as populações negras Que se estabeleceram Na cidade No quadro Uma projeção Mas alguém aqui já vivenciou Já teve uma experiência Com o racismo? Na carteira A garota pensativa Ela usa máscara de proteção Não! Ergue o indicador E abaixa Por hoje é só Nossa próxima aula Será lá no espaço cultural Da Portela A projeção É encerrada Todos saem A garota negra É a última A se levantar Um menino Para na porta Ele põe a mão nela Ela o empurra E sai No corredor Ela observa um cartaz Sobre a consciência negra No cartaz Fotos de mulheres negras E tipos de tranças A garota tem cabelos Curtos e crespos Ela vai embora E passa por outros alunos No portão Se aproxima de um muro Com vários textos Pintados de preto Ela toca um a um Na parede Em letras de forma Viva zumbi Diga não à escravidão Racismo aqui não Nelson Mandela Ela alisa a parede Um muro manchado E desgastado Em uma sala Sentada à frente De um estante Com livros Dia seguinte Daquela aula A mulher negra Nós conversamos Sabe E foi uma ferida Que demorou A cicatrizar Não era coisa Da minha cabeça Piada Brincadeira Fala com o menino Tive que estudar muito Pra me tornar professora E aquela aula Foi muito inspiradora Meu filho Falei pra mamãe Racismo Não é um problema nosso É um problema deles Verdade Se abraçam Eu te amo mãe Ai também te amo Meu filho Te amo São nações escravizadas À frente do muro A garota negra sorri A garota negra sorri A garota negra sorri A garota negra sorri Chega junto e venha cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Créditos selecionados Roteiro Cailane Moreira Nicole Chiovoni Emanuele Lira Duda Oliveira E Pablo Caiaque Elenco Giovana de Oliveira André dos Santos Wendel Mercadante Simone Serqueira Jaqueline Martins Cailane Moreira Nicole Chiavoni João Pedro Marinho Rodrigo Cauã Lourenço Patrocínio Prefeitura do Rio Telecine Veirano Advogados Grupo GPS Pro Oil Pasqualim ProServe Lei de Incentivo à Cultura Realização Raiar Tchau